Ó Daniel, ó a mosca aí, ó a mosca, bota aí... Olha a mosca aí, mata a mosca... Mata a mosca, mata a mosca... Mata a mosca aí, mata a mosca... Mata a mosca, mata a mosca, aí, aí... Aí, aí, aí... Ninguém para agora, se mexe! Tô na cabeça do fumaça, não se mexe! Não, não, não saia da cabeça do fumaça... Foi pra cabeça de rodelas, ninguém mexe, ninguém mexe... Tá na cabeça de rodelas, ninguém se mexe... Vem cá... Fumaça, devagar, devagar, assinar a mosca pra sair... Vai lá, pega lá... Pega o meu negócio no colo. Daniel, vamos debaixo... Passa com o Daniel, vem cá, dá na mão do Daniel, dá na mão do Daniel. Olha a mão do futebol. Daniel, vem cá, olha na cabeça da rodela. Na cabeça da rodela. Vai, Daniel. Agora vai botar um pusquídeo. Na cabeça da rodela. Vai, Daniel. Chegou, Daniel. Vai, 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 Daniel. Agora esquimou o mosquito. Ai, ai, viu? A mosca burrou, os caras não mataram. Eu não acredito, viu? Eu não acredito. Está tudo bem, Daniel. Está tudo bem. Ele ficou reclamando de sacarebol. Oh, mosquito! Oh, mosquito! Ai, meu Deus. Está tudo bem. Vou acabar com, pegar os outros. Segura.